Oi gente, eu sou a Simone Braga do meu blog Se Artesanato e o canal também no YouTube é esse mesmo nome. É a primeira vez que eu estou postando, quer dizer, eu já postei uns vídeos lá de umas amostras de alguns trabalhos que eu fiz e agora eu estou fazendo uma apresentação e o meu próximo passo vai ser o primeiro passo a passo aqui no meu canal. E a apresentação de hoje é o seguinte, eu vou começar a ensinar para vocês os passo a passo, fazer os passo a passo dos artesanatos que eu faço. Eu gosto de artesanato desde criança, quem já entrou lá no meu blog, quem já me conhece, quem já entrou lá no meu blog já leu, né? Que eu deixei lá escrito lá, direitinho mostrando, dizendo, né? Que eu amo artesanato desde criança, sempre fui muito curiosa. Tudo quanto é trabalho que seja feito à mão, que seja manual mesmo, me chama atenção. E quando é um trabalho que eu gosto, que eu acho legal, que eu acho bonito, aí eu quero aprender, né? Então eu corro atrás para tentar descobrir como é que se faz, aí eu pego mesmo, ponho a mão na massa e tento fazer e às vezes dá errado, às vezes não, quer dizer, muitas vezes dá errado, mas eu vou tentando até conseguir e eu consigo fazer algumas coisas, eu consigo. Então é isso, eu quero passar para vocês. Tudo que eu aprender, tudo que eu descobrir, eu quero passar para vocês. E eu espero que vocês gostem. Eu estou filmando hoje aqui na minha sala, porque o meu ateliê, que na verdade era um quartinho de ferramentas, eu vou arrumá-lo para se transformar no meu ateliê. Já tem até algumas coisas minhas lá, só que não está dando para trabalhar lá não, porque está muito pequenininho, muito... está muito ruizinho, tem que arrumar. E em breve vai estar arrumadinho e eu vou começar a filmar lá. E vai ter vezes também que eu vou filmar para o lado de fora, porque o artesanato que eu faço são variados. Vários tipos de artesanato, é tecido, que é costura, né? Reciclagem principalmente, faço muita reciclagem, faço muito trabalho com EVA. Tudo, mosaico, papel machê, então essas coisas vou ter que fazer lá fora mesmo, porque faz sujeira, né? E eu espero que vocês gostem. E eu gostaria até que, conforme eu for passando os passo a passo, que vocês vão postando aqui embaixo o que vocês querem que eu ensine, né? O que eu faço, né? Porque, assim, eu vou começar os passo a passo, tudo com coisa simples primeiro. Eu vou começar gradualmente, né? Até chegar no mais difícil que eu conseguir fazer, eu vou passar para vocês, né? Então, eu espero que vocês gostem. E eu aguardo vocês e até daqui a pouco no meu primeiro passo a passo. Beijinho! Tchau! 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 Obrigado.